Um jogo muito difícil, um jogo emocionante, um jogo que a gente abriu o placar fazendo dois gols e depois levou o revés. Um jogo que mexeu com o emocional do torcedor, mexeu com a gente lá dentro. Um jogo que mexeu com o emocional do torcedor, mexeu com a gente lá dentro. Um jogo muito feliz pela vitória, pela classificação, mas feliz ainda pelo meu gol, que pôde ajudar a minha equipe. É uma bola que vem trabalhando bastante pela minha altura, então eu estou sempre buscando trabalhar isso para chegar nos jogos e aproveitar as oportunidades e fazer os gols. Conseguimos fazer o gol no começo do jogo, deu uma tranquilidade mais para a gente, mas no segundo tempo a gente tomou os dois gols ali. Mas foi bom que a gente não perdeu o foco do jogo. Ali dentro a gente sabia que a gente poderia reverter o placar porque ainda tinha muito tempo. Foi isso que aconteceu, a gente conseguiu fazer esse resultado e conseguiu a classificação. Não importa o que eles diziam para mim. A fé, a fé é a fé. A fé, a fé é a fé. Acho que nesse jogo teve tudo que se pode ter no campeonato de futebol. Ter acertos, ter erros, ter cobrança, ter reviravolta, ter a vitória. Mas a única coisa que não pode faltar é essa união realmente. Que um confie no outro e só essa união, esse abraço realmente coletivo que a gente deu aqui no final do jogo. É isso que a gente tem que levar dia a dia, cada treinamento e principalmente nos jogos. Se o grupo estiver unido, a gente tem tudo para fazer o que a gente fez hoje. Conseguir reverter os resultados e conseguir boas vitórias. Tchau! 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 Tchau!